Calma que eu tô pegando aqui alguns carvões aqui do lado, pra ver se esses carvões... Não é carvões, é carvõeses. Hã? Carvõeses. É carvõeses. Carvõeses. Fala o plural de carvão, é carvõeses. Essa é a câmara certa, Jess? Você tá falando sério? Não. Carvõeses? O quê, Jess? Carvõeses? Carvõeses. Mentira, cara, não é isso. É carvões. Carvões. Carvõeses. Carvõeses. Até o Jess tá me confundindo. Carvões.